E a doutora Daniela Tarran, nossa nutróloga oficial, voltou ao programa Plantando Ideias. Pois é, seja bem-vinda, doutora Daniela. E ela tá falando sobre um tema até polêmico, que é sobre a manteiga, o margarina, o que é melhor consumir, o óleo. E ela vai tá dando uma dica muito legal, viu? Veja só. Então, Daniela, muito bom tá de volta. Obrigada pela receptividade. Eu escolhi esse tema, eu acho que é um tema muito interessante pra gente tá falando. Por quê? Porque todo mundo quer saber que tanto de gordura que eu posso comer, que tipo de gordura que eu posso comer. Eu acho que é um assunto polêmico, como você falou. Mas tem uma coisa que todo mundo age em comum e sabe que é bom em comum. É comer pouca gordura. Em qualquer uma dessas situações, é claro que a diminuição da gordura que é o ideal. Mas, então, o que que se verificou? Nos anos 60, quando começou a se identificar que as placas de gordura nas artérias poderiam ser as causas, quer dizer, eram as causas dos infartos, dos acidentes vasculares cerebrais, começou a se identificar que esse alimento que tava na comida, que seria gordura, que formariam essas placas. Então, como é que eu vou fazer pra diminuir a quantidade de infarto, diminuir o risco de doença desses pacientes? Então, eles fizeram estudos em grupos que consumiam gordura animal e grupos que consumiam gordura vegetal, que seria o óleo, óleo de milho, óleo de soja. E aí viram que esse grupo que consumia gordura vegetal, ele tinha o colesterol bom, ele ficava mais alto com essa dieta à base de gordura vegetal e o colesterol ruim era mais baixo. Nessa época, só divulgaram esses dados. Não houve uma divulgação sobre a mortalidade cardiovascular desses pacientes e aí ficou subentendido que comer gordura vegetal era bom, diminuía risco de morte, porque melhorava colesterol bom. Tá. Vários estudos que foram vindo mais recentemente, foi voltando a se rediscutir a questão gordura vegetal, gordura animal, foi vendo que a gordura vegetal, ela realmente, ela melhora o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Mas o principal objetivo final do estudo, que é diminuir mortalidade cardiovascular, ele não acontece. Esse grupo que consome gordura vegetal, ele tem uma maior mortalidade cardiovascular. Daniela, bom a gente falar sobre isso, porque muita gente tem dúvida mesmo. Tem, inclusive, até parentes meus, né, que eu tenho uma tia que ela é muito ligada na área de saúde, ela se alimenta direitinho, que é assim, um exemplo pra nós. E até ela ficou meio assim, meu Deus, o que eu faço? Porque eu gosto da comida feita na gordura animal, mas sempre ficava com aquele receio. E agora, de acordo com os nutrolos, o que que tá achando, qual a conclusão que a gente pode dizer, assim, e o que que você acha, você, você alimentaria hoje com a comida na banha, você poderia fazer? Deixa eu te falar, é o seguinte, uma coisa que a gente já sabe é que a manteiga de leite, ela é melhor do que a margarina. Isso aí não tem como discutir, porque existia também, porque a margarina é feita à base de óleo de milho, e a manteiga é feita à base de leite. Então, essa discussão aí, a gente já sabe que realmente não tem como discutir, por quê? Porque eu não tô pensando só no meu HDL, eu tô pensando na minha mortalidade cardiovascular. E a margarina tem muita mistura, e a manteiga já não tem, é só a manteiga do leite, não é isso? É, isso aí já tem toda uma questão de mistura de ácidos, de outros componentes, e tem também a questão do interesse da indústria alimentícia, que tem interesse de vender essa margarina. E, enfim, isso aí não dá nem pra entrar nesse assunto, que a gente sabe que é uma discussão mais longa. O que é que eu te falo em relação ao óleo e à banha? Ainda não existe essa comprovação científica, porque é muito difícil, você tem que ter muitos estudos falando a mesma coisa, pra você quebrar um paradigma desse tamanho. Pra você chegar pra população e falar assim, Gente, então tá, para de comprar óleo, que todo mundo vai comer banho agora. Realmente ainda não existe isso formalmente indicado, mas existem vários indícios de que é isso que vai acontecer. Por enquanto, eu acho que a melhor coisa que todo mundo tem a fazer é comer pouca gordura. Pouco óleo, pouca fritura, não ficar usando esses alimentos. Porque o que se vendeu nos anos 80 é que, se fosse do óleo, podia. E, na verdade, não pode. Não é nenhum nem o outro. Tudo tem que ser bem controlado. Sabe o que eu fiquei sabendo? Não sei se a gente pode falar sobre isso, mas, assim, parece que a fritura do óleo, por exemplo, quando você frita, você aquece o óleo, ele libera substância. E a gordura, não. E queria que você falasse um pouquinho pra nós. Isso, o óleo, depois de aquecido uma vez, se ele resfriar e for reaquecido, ele vai liberar algumas substâncias tóxicas. Por isso que um óleo de fritura, ele vai poder ser usado uma vez naquela fritura e depois não mais por causa dessas substâncias ácidas e tóxicas. Agora, quem te garante? Você vai comer uma fritura fora da sua casa? Você acha que alguém não vai reutilizar esse óleo? Então, você já vai estar comendo essa substância ácida, essas substâncias tóxicas. Então, a conduta é essa, Daniela, é evitar a fritura, é diminuir a quantidade de gordura em todos os alimentos. É o que é melhor pra gente. Agora, pra as pessoas entenderem, a gordura, além dela engordar, é claro, mas existe, por exemplo, uma porcentagem de gordura tolerável que eu posso comer, assim, parece que o organismo também não pode ficar sem gordura totalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Todas as membranas do nosso corpo têm gordura e todos os hormônios do nosso corpo têm gordura. Eu não sei se você já ouviu falar, mas aquelas grandes esportistas olímpicas, quando elas atingem um percentual de gordura muito baixo, elas param de menstruar. Por que elas param de menstruar? Porque elas não têm mais gordura pra fazer hormônio no corpo. Então, elas vão parar de ter ciclo menstrual por falta de hormônio, de hormônio sexual, justamente por falta de gordura no corpo pra fazer esses hormônios. Então, na verdade, a gordura é importante sim, ela é importante pras nossas membranas, ela é importante pros nossos hormônios. E hoje, a gente aconselha que a dieta, a gordura na dieta, ela seja de até 17%. Então, por exemplo, pra pessoa que vem, um nutrólogo, né, um médico que é bem conceituado sobre esse assunto pra fazer uma dieta, Então, ela não precisa ter aquele medo. Não, ela vai tirar tudo da minha vida, ela vai tirar toda a gordura, ela vai tirar tudo isso. Então, existe um percentual que é tolerável, que eu posso comer e necessito de comer, né, Dani? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar usar a gordura boa. Por exemplo, a gordura do abacate, a gordura da castanha, a gordura do azeite. A essas gorduras que são boas. Então, eu acho que a gordura do peixe tem várias gorduras que vão me trazer benefícios. Então, eu acho que isso aí é bom senso. A gente vai comer de tudo, ter o cuidado com a fritura, com essas outras gorduras. Mas, assim, bom senso na hora de comer tudo. E isso a gente tem na hora de montar o plano alimentar e aconselhar o paciente, que é melhor pra ele. E é possível a gente montar esse plano alimentar, Dani, assim, e chegar no bom senso com o paciente, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é possível fazer, se ele come fora, se ele não come. É possível chegar no denominador comum, né, Dani? Você tem que individualizar a história de cada paciente. Exatamente o que você falou. Quem come fora, quem come em casa, como que é, como que é a rotina de vida desse paciente. Então, você vai ter que individualizar isso e é possível, sim. Mas aí, batendo naquela tecla, nós vamos comer pouco.